Olha, quem assistiu o jogo do Brasil com o Uruguai e depois conseguiu dormir é um herói ou uma heróia. Quando é mulher é heróia. E o melhor resumo do jogo é aquele que nós já falamos aqui. No primeiro tempo o Uruguai batia, no segundo tempo o Brasil apanhava. Mas não é que o time do Brasil tá ruim, não é isso de forma nenhuma. Mas ruim tá o Vasco, o Santos, ruim o Corinthians do Luxemburgo e com o Mano tá ruim também. O Brasil, meu filho, não tá ruim, o Brasil tá péssimo. Nem aqueles jogos de firma no final do ano, sabe, casado contra sorteiro. Nem esses jogos de firma acaba sem o time dar um chute no gorro. Sabe o que é 90 minutos e não chutar uma vez no gorro? O Brasil peidou na farofa. E ainda tem uns camaradas que querem defender, porque tem uns camaradas que querem defender. O Caboclo tomou o Tiner vencido. Ai, a culpa não é do Dinizo. Tadinho do Dinizo, é o jogador. Ué, e quem que convoca o jogador? Porque aparentemente não foi minha mãe que levou o Gabriel Jesus, o Marquinho, o Matheus Cunho e o Richard, supondo. E se você olhar bem essa seleção, se você olhar bem, no papel ela é ruim. E jogando, quando você olhar, parece que tá no papel. Ah, Chico, e o Neymar, você não vai falar do Neymar? Bom, eu não vou falar do Neymar, porque meus advogados é meio fraco.